Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Kel Gomes. E neste programa nós vamos falar sobre o mais novo filme da diretora Sofia Coppola, On The Rocks, que foi lançado diretamente no streaming da Apple, a Apple TV Plus. Agora tudo é um plus no final. Os estúdios, as plataformas estão adotando essa nova nomenclatura para lançar esses serviços chamados de Premium, onde os filmes que estão tendo lançamentos exclusivos no streaming, ou às vezes simultaneamente nos cinemas e no streaming, são essas plataformas que estão abrigando a exibição desses longas metragens. Vamos lançar, Cinematório Plus. Cinematório Plus. Bom, a gente está recebendo aqui mais uma vez para o nosso bate-papo, aqui nesse café virtual, porque a gente ainda está na pandemia, a gente não pode gravar na cafeteria como a gente faz tradicionalmente. Conosco mais uma vez, Ana Lúcia Andrade. Tudo boa, Ana? Olá, gente. Tudo jóia? Beleza. Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre o On The Rocks, fazer aqui o convite para você que está ouvindo o nosso podcast, e caso ainda não conheça o Cineclube Cinematório, a Kel brincou aqui com o Cinematório Plus, mas a gente tem um programa que é especial, um programa Premium, para quem é fã do Cinematório, para quem gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a manter o site e a produzir mais podcasts, mais conteúdo de cinema. É o Cineclube Cinematório. Você pode acessar o link que está aí na descrição deste podcast, ou acessar o nosso site, cinematório.com.br, e lá você tem acesso às informações sobre como fazer parte do nosso Cineclube. Através dele, você nos dá uma ajuda para a gente continuar a manter aqui o nosso trabalho, e em troca você recebe um conteúdo exclusivo que é preparado por mim e pela Kel, especialmente para quem é membro do Cineclube. Então são newsletters especiais com dicas de filmes para você ver nas plataformas de streaming, uma curadoria que eu e a Kel fazemos, a partir das várias possibilidades que você encontra nessas plataformas. Então são filmes clássicos que estão disponíveis aí nos catálogos, alguns lançamentos que não são tão badalados, não são tão divulgados assim. Além dessa newsletter de dicas de filmes, temos também uma outra que é com recomendações de leituras, de outros podcasts sobre cinema, e também vídeos interessantes que a gente pega aí no YouTube, coisas bem legais para quem é fã de cinema. Além disso, você ainda pode participar da votação da enquete para escolher as pautas dos nossos podcasts. Então é uma possibilidade também de você ajudar a moldar o nosso conteúdo. Você escolhe os filmes que a gente vai analisar no podcast Em Foco, e também no podcast De Volta para o Sofá. Essa é só uma parte do conteúdo que você encontra no nosso Cineclube Cinematório. Acesse lá para você conhecer tudo, e a gente torce muito para que você também faça parte da nossa comunidade cinéfila. On The Rocks, dirigido pela Sofia Coppola, disponível na plataforma Apple TV+. E eu queria, antes da gente começar a falar sobre esse filme, falar um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo de lançamentos no streaming. Algumas salas de cinema abriram durante a pandemia, com todas as recomendações, os protocolos de segurança. Tem estudos que falam que os cinemas são os lugares mais seguros do mundo para ir durante a pandemia, que não tem caso de transmissão nenhum comprovado dentro do cinema. Enfim, fica a critério de cada um, na consciência de cada um, ir ou não aos cinemas. De todo modo, eu acho que o filme da Sofia é um bom exemplo para a gente falar sobre como que esses lançamentos, que se a gente estivesse numa situação normal, seriam um dos mais importantes, mais esbadalados, as pessoas iam ver o filme da Sofia Coppola e tudo. Todo mundo ia estar sabendo que tem esse filme em cartaz. Já agora, como ele foi lançado só nessa plataforma da Apple, eu tenho observado que muita gente nem sabia que o filme estava disponível aqui no Brasil, inclusive. Porque a Apple TV+, ela está disponível para quem tiver interesse de assinar. Você paga assinatura em real, inclusive, e você pode assistir aos filmes com legenda em português e tudo mais. Diferente de outras plataformas que só existem nos Estados Unidos. Por exemplo, a HBO Max, que é da Warner Bros., ainda não existe no Brasil. A da Disney só chegou agora, ficou um ano só disponível lá fora. E a da Apple está aqui desde sempre. Mas muitos filmes que entram lá, muita gente nem sabe e nem vê. A Ana mesmo, quando eu falei com ela sobre o filme da Sofia, você nem sabia que ele já tinha sido lançado, né, Ana? Pois é, não tinha a menor ideia. Ah, eu também vi umas pessoas falando, olha, não sabia nas redes sociais, não sabia e tal. É, às vezes as pessoas ficam achando que é só via download, né, via torrent que vê o filme. Mas ele está disponível aí, né? É, e eu acho que o serviço da Apple não tem tanta divulgação quanto os outros. Pois é. Sabe, como não é o principal produto da Apple, eu acho, né, eles não investem tanto nisso, assim. Inclusive, eu estava pensando sobre isso, assim, porque, geralmente, é um serviço que já está há mais tempo, já deveria ser mais conhecido, mas não é. Então, eu acho que tem a ver com divulgação, que não é o foco muito deles. É. É difícil você ver propaganda da Apple a não ser dos iPhones. É, toda a tecnologia aí, né, iPhone, computador. É. E você assina? É, assina normal, como se fosse uma Netflix. Você paga lá por mês e tem acesso aos filmes que estão lá. E quanto é, você sabe? Não sei, não sei. É bom verificar aí quem tiver interesse. Mas, enfim, é uma boa reflexão sobre como a gente tem visto aí a divulgação desses filmes, né? Sem falar. Eu tenho certeza que se ele tivesse sido lançado no cinema, num ano sem pandemia, sem nada, assim como os outros filmes da Sofia, seriam os filmes mais procurados por quem gosta de cinema, né? Porque é uma diretora famosa, tem fãs, né? Enfim. E, pô, filme com o Bill Murray, né? Também sempre chama a atenção. Sim. E também tem essa coisa de ficar um tanto diluído, né? No meio de tantas opções. É verdade. E eu acho que os festivais online também têm chamado muito, muita atenção, né? E aquele monte de filmes. Enfim, com tantas opções, ele fica meio escondido mesmo. É. Bom, o filme vem, então, pro nosso podcast, pra complementar um outro episódio que a gente fez, só que pro podcast em foco, em que a gente analisou toda a carreira da Sofia Coppola até então. A gente, inclusive, avisa lá que a gente não falaria sobre All The Rocks, porque o filme ainda estava em produção. Naquela época, nem data de lançamento ele tinha ainda, né? A gente gravou no primeiro semestre, ainda estava meio no início da pandemia, a gente não sabia se ia ter festival de cinema, se o filme ia ser guardado aí pra ser lançado depois. Mas, enfim, tá aí, a gente já viu, vamos fazer aqui os nossos comentários a respeito dele. E é um filme que foge um pouco da curva da carreira da Sofia Coppola, porque ele tem uma proposta de ser um filme que é mais uma comédia, mas que também investe mais em diálogos e menos na contemplação, que é uma característica dessa cineasta. O que você achou, Kel, sobre o All The Rocks, nessa perspectiva de como ele se encaixa dentro do estilo da Sofia, que foi um dos pontos principais da nossa discussão lá no Enfoco? Eu concordo com você, eu acho que ele traz aí um foco no diálogo, mas também tem algumas características que você pesca ali do cinema dela, né? Essa questão, por exemplo, da cidade, como a cidade é filmada. Por mais que não tenha essa contemplação dos outros filmes, você percebe o quanto que para ela é importante ter essa visualidade da cidade, sabe? Até como uma representação mesmo, assim, de como que os personagens estão se sentindo, de como que esse lugar também afeta, assim. Eu sinto isso nesse filme, apesar de que não está tão forte, né? Como nos outros. Também essa questão de uma crise, né? Que não é só uma crise de relações, mas também é uma crise que você percebe que está partindo de uma subjetividade mesmo. Essa mulher, ela está numa crise do casamento, mas porque ela também viveu uma outra crise pessoal dela. Então, eu acho que isso também se liga muito aos outros personagens da Sofia. Bom, Bill Murray. Que a gente percebe o quanto que a Sofia é apaixonada mesmo pelo Bill Murray, né? Eu acho que, assim, ele deve chegar no set e ela deve ficar só assistindo, sabe? Ela deve falar assim, olha, pronto, é seu, você faz o que você quiser, assim. Eu percebo muito esse afeto pelo ator, né? Que é maravilhoso, assim. O que mais que a gente pode pensar aí? É, acho que basicamente é isso, assim. O que eu sinto, né? Essa ligação com a cidade, com a subjetividade, o ator. Tem também a música, né? Fênix. Sim. Sabe, da banda Fênix. Basicamente uma marca registrada. É. De vários filmes da Sofia, né? Mas, realmente, assim, ele é um filme de um tom muito mais leve, muito mais leve. Tanto é que eu acho que era uma... É um objetivo dela para o momento, sabe? Como a gente está, sei lá, vivendo coisas tão tensas, eu acho que ela quis trazer uma proposta de, sabe? De aliviar, assim, de ver algo que seja só para você, não sei, se divertir. Tem ali, né? Umas questões que são feministas, a relação com o pai também, que eu acho legal, mas está bem num tom leve, assim. É. Que não te deixa tenso, não te deixa muito reflexivo. É uma coisa que se resolve ali de uma maneira mais divertida. É, porque por mais que o filme tenha sido feito antes da pandemia, antes da pandemia a gente já estava vivendo um clima pesado no mundo, né? Sim. E nos Estados Unidos, a Sofia é americana, vive lá, a gente tem, tinha, né? Pelo menos. Ainda tem, né? Ainda tem, né? A questão do Donald Trump lá dificultando tudo, né? Para todo mundo. É. Ah, outra coisa também é esse contexto super privilegiado, né? Ah, sim, claro. Sempre, sempre tem esse fundo, assim, de um contexto privilegiado. É verdade. Tirando, claro, o último filme, né? O Estranho Que Nós Amamos. Ah, é o Estranho Que Nós Amamos. É. Mesmo assim, a gente pode dizer que tem algo ali, né? Mas aí eu acho que é aquilo, tem a ver com o contexto dela, assim. Como que ela fica sempre repensando esse lugar de privilégio que ela tem, desde menina. A Ana não esteve conosco no podcast sobre a Sofia Coppola, então queria saber dela. Um pouquinho, Ana, da sua relação com os filmes da Sofia e também se você identificou, assim, como a Kel, nesse filme mais novo, esses elementos mais autorais, né? É, da diretora. É, eu só não vi aquele, antes do Beguila, que eu não vi. Bling Ring, das meninas, né? Ah. Que é uma gang de meninas. É, o que ela fez antes foi esse. Ah, é? Ah, então tem dois que eu não vi, que é com aquele carinha dos anos 80 e tal. Ah, tá. Em um lugar qualquer. Em um lugar qualquer. É, o resto do que eu vi, né? Do Virgem Suicida, dos Encontros e Desencontros, o Estranho que Nós Amamos. E esse eu vejo, sim, isso que a Raquel falou, de uma coisa mais subjetiva, um olhar que tenta, né? É um diferencial. Acho que mesmo que a gente não soubesse que é da Sofia Coppola, dá pra perceber que é uma visão de uma mulher por trás ali, né? A forma como ela aborda os temas e tal. Nesse filme específico, eu me lembro muito do Encontros e Desencontros, né? Uma coisa mais autobiográfica, né? Essa relação de abandono, de solidão, de uma certa melancolia e sem saber, tentando entender o lugar dela no mundo naquele momento, né? E é curioso porque são crises esparçadas, né? No Encontros e Desencontros, ela num início de casamento e agora ela já num casamento mais consolidado, digamos assim. É, e a gente percebe que nas primeiras cenas que mostram a Rashida Jones, que interpreta a protagonista dessa vez, ela se relacionando ali com o marido, que tá muito ligado ao trabalho, fazendo viagens, mal para em casa, a gente percebe mesmo essa conexão com Encontros e Desencontros, que também inicia mais ou menos desse jeito, né? Inclusive, os personagens masculinos parece até que trabalham com a mesma coisa, né? Porque lá no Encontros e Desencontros, o rapaz é um diretor, tá fazendo ali uns trabalhos em Tóquio. E aqui o Marlon Wayans, que interpreta o marido, ele parece que trabalha com produtoras, né? Inclusive, é feita uma referência à própria produtora do filme, né? Que é a A24, e parece que ele vive nesse mundo, né? Tem hora que ele vai para Hollywood, né? Ele vive nesse mundo aí do cinema, né? Do entretenimento. E ela, a personagem principal aqui, ela tá ali, presa dentro de casa, não muito por causa da pandemia, mas porque ela tem que cuidar das crianças e tá passando por essa crise profissional, né? Ela é uma escritora. É, e é uma escritora e não tá conseguindo, né? Encontrar um espaço pra poder deixar a criatividade fluir. É, ela tá presa numa rotina, né? Porque o filme faz questão de marcar isso, né? Todos os dias iguais, né? Isso. Estava cuidando desesperadamente dos filhos, e nessa angústia de não conseguir trabalhar, e presa ali naquela coisa. É curioso que eu acho o plano, você tava falando que o filme não é muito contemplativo, acho que o plano mais cinematográfico do filme é logo no início, quando tem uma escada em espiral, e ela vai descendo assim com o cara, né? Depois do casamento. É verdade. Que aquilo ali já te diz um mergulho no casamento, e a partir dali, né? A gente não vai ver essa moça mais feliz exatamente, né? Muito bom, Ana. Também é muito bom como sempre repete aquelas imagens de ela catando as coisas pelo chão, né? É. Sim. As coisas das crianças, assim. Isso se repete no filme pra mostrar o quanto que ela chega e tem que arrumar, sabe? O quanto que ela tá responsável por manter aquilo funcionando, assim. É, e mostra uma exaustão de ser mãe, né? Uma coisa assim, por mais bonitinhas que sejam aquelas meninas e tudo, essa ideia de que, tem até uma hora que ela fala uma coisa com o cara, o cara, você cuida disso, né? Tipo assim, parte de filho é com C, né? E, então, eu acho bacana isso. Ah, a troca da escola. Da escola, né? Foi, a troca da escola que ele fala tanto faz. Que é tipo assim, né? Ele tá trabalhando, ele tá dedicado ao trabalho dele, ela não pode ter essa dedicação. Porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da mala dele, ela tem que cuidar das crianças, ela tem que cuidar dos problemas das crianças, né? Não tem jeito dela cuidar dela, igual ele pode cuidar, dedicar plenamente ao emprego dele, né? É. Eu acho que até quem não é mulher, fica incomodado com isso no filme. Sim. Porque isso é tão marcado, e tira um pouco desse romantismo de ser mãe, assim, com todo respeito às mães, mas assim, né? É como se fosse um paraíso mesmo ser mãe. E é aquela coisa de que, infelizmente, por mais que é uma moça que tem um trabalho bacana e tal, ela é uma intelectual pelo jeito e tudo, mas ainda assim, essa parte de ser mãe, ela não consegue se desvencilhar, né? A partir do momento que ela se tornou mãe, ela se anula, o que não acontece com o cara, né? Sim. Que tá o tempo todo, né? Indo pra lá e pra cá, mudando de rotina, né? Diante das tarefas que ele tem, os projetos, né? Que ele tá tomando conta, as viagens, né? Vai pra aqui, vai pra lá, enfim. E ela não pode acompanhá-lo de forma alguma. E pensando sobre essa rotina, né? Todas essas tarefas que ela precisa fazer pra manter, a família funcionando, a casa funcionando, as filhas educadas, enfim. Ela tá absorta nessas tarefas, então eu acho que nem cabe tanto a contemplação como nos outros filmes, sabe? Porque tem um caos ali, né? Um caos de coisas por fazer e também de, sabe, dessas entradas e saídas do marido que tá o tempo todo viajando, né? Então tem... Tem essa coisa do tempo mesmo, sabe? Que passa muito rápido, que é muito corrido. O tal do corre que a gente fala, né? Nossa correria do dia a dia. Então eu acho que talvez, assim, não caberia ser tão introspectivo como nos outros filmes. Ela costuma trabalhar, né? Essa introspecção. E uma coisa que eu percebi, assim, vendo os filmes dela um atrás do outro, né? Como a gente se preparou pro podcast, é exatamente como que ela transforma o filme de acordo com a personalidade e o mood da sua personagem, assim. Do seu contexto principal, sabe? Então eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? Como que essa rotina dela de tanta tarefa que não dá nem pra pensar em si, então não caberia a introspecção ali. É verdade. Tanto é que tem uma cena que ela tá escrevendo, ela tem uma vista linda da janela, mas ela tá no canto. Essa vista é pra nós. Ela não vê nada, né? Ah, verdade. É verdade, aham. É verdade. E Nova York, eu achei que fica... Eu acho que ela fez uma versão feminina do Woody Allen, assim. Uma coisa de Nova York que tá no fundo, assim, né? Como um cenário ideal pra aquilo ali, mas ela não tem tempo nem de babar em Nova York como o Woody Allen tem. Pode ser exatamente por isso que você falou. porque, como é uma subjetiva dela, a gente tá acompanhando o que ela tá sentindo, a gente acaba não vendo porque ela também não vê, né? É verdade. É. E curioso você ter citado o Woody Allen porque eu até anotei exatamente isso aqui no meu caderno de notas, Ana, que tem algumas cenas do filme que lembram o filme do Woody Allen. É. Assim, não só por esse aspecto dela filmar a cidade, né? Assim como o Woody Allen faz muito, o cineasta novaiorquino, né? E lembrar também que o pai da Sofia, o Francis Ford Coppola, também já filmou muito em Nova York. Tem até aquele filme, né? Contos de Nova York que tem um dos episódios dirigidos pelo Coppola. Que é a... Alguma... E que ela ajudou a escrever, né? Exatamente. É. E tem algumas cenas aqui no On The Rocks que tem situações que também lembram filmes do Woody Allen, sabe? Só que não tem, claro, os diálogos típicos do Woody Allen, né? O tipo do humor que ele usa. Mas dá mais ou menos uma impressão. Vocês têm a sensação de que a qualquer momento pode acontecer algo típico de um filme do Woody Allen, né? Não é tão engraçado, né? Ela tenta fazer uma comédia dentro dessa melancolia que a personagem está passando. Mas as aventuras dela pela cidade, entre aspas, com o pai lembram um pouco esse clima de misterioso assassinato em Manhattan, né? Que é um casal também entediado tentando achar alguma coisa de aventura na vida dele, né? Então, ela tenta ter uma verve cômica que não é exatamente a dela, mas dentro do possível daquela realidade para ficar verossímil também, né? Isso. E a questão da neurose de ela estar achando que o marido pode estar tendo um caso, né? Com a colega de trabalho que vai acabar se tornando a desculpa para a aventura que ela vai viver ao lado do pai interpretado pelo Bill Murray e a partir desse momento que ela revela para ele que encontrou aquela necessaire com um creme, uma loção na mala do marido, né? Uma... Produtos de beleza. Um produto de beleza e aí ela começa a desconfiar que o marido estaria tendo um caso. E o engraçado é que eles colocam... Ela coloca uma necessaire bem assim, tipicamente feminina, né? Rosinha com coração para não deixar dúvida. Isso aqui é de uma mulher. É. Mas, na verdade, eu acho até que é uma coisa tão descarada que eu ficava o tempo todo desconfiando que não era possível, né? Tipo assim, o cara não ia ser tão indiscreto assim, né? Não ia ser um negócio tão na cara, né? Mas, na verdade, ela conta para o pai ter uma relação complicada com o pai desde o início, né? Desde aquele... No inicinho do filme que fala que o homem da vida vai ser o seu pai no seu livro. Mas, enfim, ela que faça a análise dela. Mas tem... Ela conta para o pai aquela coisa de que o cara chega da festa e chega de Londres e vai para cima dela, né? Na cama e aí ela... Ela olha para ele e ele assusta e sai fora, né? Ela conta isso para o pai. Até a gente saber que ela está contando aquilo para o pai, você pensa, é para um amigo, é para alguém... Não, aí você vê que é para o pai, né? Porque é pelo telefone. Sim. E ali ele começa a achar estranho, né? Eu estava lendo umas coisas na internet, algumas pessoas falando que... Ah, isso não é esclarecido. Por que ele age assim? Gente, o cara chegou de viagem, ele vai beijar a mulher dele e a mulher dele fala opa, oi, o que que é? Aí o cara cortou o clima. Ela também corta o clima. Não tem que explicar. Não é um motivo para uma traição, né? Ela acha que ele viu que era ela e saiu fora. É, foi uma interpretação, né? É, é a perspectiva dela. Tanto é, essa coisa, a palavra-chave que você usou aí, do subjetivo, é uma coisa de, quando você já está na paranoia, é o subjetivo e a neurose. A pessoa está estressada. E aí, ela começa... Ela tem um modelo de pai galinha e tal, sedutor que fez a mãe sofrer. Ela aplica esse modelo no marido. E se a gente for pensar, se você separar, ver o filme sem olhar dela, o marido está agindo normalmente. Mas ela começa a achar igual essa necessaire, né? Você vê uma necessaire, você fala, o pobre está me traindo, é uma necessaire de uma mulher na mala. Mas, na verdade, toda vez que ele se refere ao fato, ele fala com muita tranquilidade. Ele não parece uma pessoa que está escondendo nada dela, né? Então, é a paranoia dela, a subjetividade dela que faz a gente embarcar nela achar que está sendo realmente traída. Porque ela tem um modelo de homem que ela aplica no pai, né? E tanto é que isso vai ser resolvido no final com uma substituição. Então, ela substitui simbolicamente, né? Essa imagem do pai aceitando o marido, né? Que a troca do relógio. Que ela troca, tira o relógio que o pai deu, coloca na caixa e pega o do marido, né? Não acho que é um complexo de Electra, nem nada disso. Não acho que é uma referência padrão de homem que a gente tem a partir do próprio pai como o primeiro homem que a gente conhece, né? Então, ela tem aquele pai sedutor, simpático, né? Bom vivão e que é bacana de se ver de longe, né? Mas pra mãe dela, por exemplo, não deve ter sido bom. Eu fico imaginando a Eleanor Coppola, né? A mulher do Coppola. Sim, sim. É, eu li que numa entrevista a Sofia disse que o filme não é, assim, como ela se relaciona com o pai dela, não é nada, assim, literal, não. Mas que a inspiração que ela teve pra escrever o roteiro veio de uma crise pessoal que ela estava passando no momento em que ela estava pensando em largar o trabalho pra poder cuidar de filhos, né? O que ela ia fazer e tal, como que seria a vida dela a partir desse momento. Então, foi a partir daí que ela teve a ideia de escrever esse filme. É, e lembrando que a Rashida Jones também tem um pai famoso, né? Que é o Quincy Jones. Pois é. Sim. E aí, por mais que ela não queira, né? Que você não queira associar, não tem como não associar, eu acho. porque são duas mulheres filhas de homens famosos, sedutores, famosos pela sua galinhagem, né? Então, acaba que isso pesa, né? Pra quem conhece esse extracampo, digamos assim. E é curioso porque a Rashida também tem uma irmã negra, né? Filha de uma mãe que era uma atriz, que até que fez a moça que fez o Twin Peaks, a Peg Lipton, e um pai negro, e aí ela vai se inspirar também de algum modo nisso pra fazer o pai branco, que é o da Sofia, com a mãe negra, né? Invertendo esses papéis. E a referência cinematográfica que tem ali, né? da... O nome dela é Laura, né? Que é uma homenagem ao filme noir, né? Maravilhoso do Otto Primminger, de 44, que o pai canta a música pra ela, né? Então, tem o cinema ali, ainda que bem subrepetitivamente, né? Não tem jeito. se você sabe que ela é a filha do Coppola, você vai associar aquele pai de algum modo a ele, ainda que não seja nada biográfico exatamente, né? É. E esse pai, interpretado pelo Bill Murray, ele é responsável por alimentar a neurose da filha, né? Exato. Porque ele que fica colocando lei na fogueira, né? A questão lá dele ir na loja luxuosa pra fazer o relógio, né? Podia ser justamente o que acaba acontecendo, né? No final do filme. Mas o pai dá uma outra interpretação pra aquilo pra ela continuar achando que o cara tá traindo de fato. É, porque ele também tem esse modelo, né? De masculinidade que é esse modelo tóxico, machista. Ele acha que todos os homens também são assim. E ele aproveita, né? Disso pra ficar com ela. Exato. Sim, sim. E me parece também que toda toda essa invenção que ele faz sobre essa suposta traição é também uma maneira que ele encontra de matar o tédio que ele também tá vivendo na vida dele, né? Então, os dois se encontram nessa aventura quase com o mesmo objetivo, né? Eles estão presos nessa rotina que sem muitas novidades então acaba sendo uma desculpa uma fuga, né? Um momento deles poderem ir pra outros lugares tanto que a hora do aniversário é muito simbólica nisso, né? Porque ela não tá muito afim de comemorar porque o marido tá viajando e tal tá aquela situação e o pai chega lá assim não você não vai ficar em casa nós vamos sair nós vamos comemorar nós vamos pro bar né? Vamos dar uma volta aí e tudo e depois a viagem pro México também, né? Que aí é um momento de fato em que ela sai né? Vai pra outro lugar tem um ela sai da cidade né? Sai do lugar onde ela tá presa e ali a gente tem esse momento que tem umas cenas também muito típicas da Sofia da personagem tá né? Deitada assim olhando pra algum lugar né? Muito eu me lembrei do Maria Antonieta né? Que tem um momento do filme que o filme para a história para pra poder ficar mostrando Maria Antonieta lá nos jardins essa coisa né? O tédio é tão grande né? Que o filme se apropria disso pra poder construir essas imagens de contemplação né? Essas coisas é e ele ele fala olha essa paisagem olha que lugar bonito né? Que é o momento que entra cor no filme né? Entra calor no filme isso como se ela precisasse mudar de ar mesmo né? Tem uma outra perspectiva é com certeza e eu até brinquei com o Renato que quem acaba tendo caso são os dois né? É os dois acabam tendo caso é quase bizarro é são eles que estão construindo uma narrativa que é de segredo que não pode contar pro marido e ela que acaba tendo que fingir várias coisas né? A hora que atende o telefone tem que falar diferente tem que fingir que tá fazendo outra coisa que tá em outro lugar então eles dois que acabam construindo essa narrativa da mentira né? Que seria a fé do marido que no caso é a aproximação com o pai e eu acho que muito além dessa questão né? de eles terem encontrado algo pra quebrar esse tédio assim também tem essa coisa de estarem próximos porque esse pai é muito antiquado e machista e tem toda essa questão da ferida dela né? Em relação ao que ele fez com a mãe o que ele fez com ela por mais que ele passe essa ideia de superprotetor por ele ser tão egoísta né? E tão assim é escroto é esse cara de uma outra época e que acha que é o dominante em qualquer situação provavelmente ela viveu uma criação de abandono né? No caso dele assim provavelmente ele não dava atenção pra ela que ela imaginava que ela queria então assim existe essa ferida e ali no caso eles encontraram essa desculpa para estarem juntos e algo que de certa forma os unia mesmo que fosse na paranoia mesmo que fosse pelo pelo pela por essa construção né? de uma traição assim e ele eu percebi muito nele essa vontade de estar com ela de alguma forma e como ele não sabe outra forma de estar ele vai alimentando isso porque era a única maneira de ela passear com ele de ela viajar com ele de ela estar com ele né? Então é quase que uma tentativa assim desesperada de uma aproximação que nunca existiu por conta dessa distância que ele mesmo criou isso deles parecerem que estão tendo um caso como a Kel disse a Sofia brinca com isso que uma das cenas mais engraçadas é a hora que eles estão lá no México e aí o Bill Murray pega a Rachida assim abraça ela e fala assim me abraça também finge que a gente está aqui junto e ela fica credo sai pra lá clichê né? super clichê de filme romântico assim de detetive que o cara finge que está com a mulher né? de fazer uma surpresa tem vários elementos de comédia romântica de filme romântico que ela está usando ali é eu acho que ele dá ele dá a entender né? que como se o pai tivesse quando mais jovem sido tão mulherengo que ele não tinha tempo mesmo para as filhas e depois ela se casou e aí ela foi cuidar dos filhos da vida dela e tal então eu acho que o pai vê ali uma oportunidade mesmo de voltar para a vida dela nesse momento em que ela está sem chão assim né? sem achar quem é ela né? e o filme ainda faz isso para ela parecer desinteressante né? o figurino desinteressante né? ela não parece a mulher tão interessante que o pai fica falando o tempo todo que ela é né? e isso vai desabrochar no México né? isso é que é maluco que é o que eu falei que ela vai usar um vestido colorido ela vai olhar a paisagem pela primeira vez então de certo modo é como se ela precisasse também do pai para lembrar ela que ela é uma uma pessoa interessante né? eu não vou me arriscar mais do que isso em psicanálise porque não é minha praia mas ele tem uma coisa ali que para fazer a graça e tudo mas igual essa cena que você falou mesmo ela é eu achei meio bizarra não consegui nem achar engraçado na hora que eu falei assim gente isso é um clichê de filme romântico que é o momento que o cara dá um beijo na mocinha para fingir que para ninguém descobri-los e ainda bem que não teve o beijo porque aí ia ser demais é porque foi bem isso essa brincadeira de que são os dois que estão se escondendo pois é e ela a atriz leva numa seriedade boa uma melancolia boa que não deixa isso vir à tona apesar do jeito dele engraçadinho e bom vivão mas é curioso porque ele representa a maioria dos homens machistas que hoje não se acham machistas e que acham um saco essa coisa de feminismo porque ele é tão simpático ele trata todo mundo bem ele elogia as mulheres ele se acha super gente boa e ele é gente boa ele é o cara que você vê quando ele conversa com o porteiro que ele sabe que a mãe do porteiro está doente sabe ele conversa com a garçonete procura saber o nome dela isso é dele como pessoa não como homem né mas aí incomoda o fato dele sempre estar meio galanteador com as mulheres e tudo é tem também a cena do policial de que? do policial que para o carro dos dois lá porque ele estava correndo aí ele lembra que é amigo do pai do cara uma cena também que ele usa desse papo dele desse jeitão para poder se safar e do privilégio né e do privilégio vários privilégios porque se ele não fosse branco ele não ia ter nem conversa ali né sim aí essa coisa que a Ana tinha comentado também de que no início do filme a gente tem ali ele falando né um áudio dele falando que você é você é minha para a filha dele você é minha até você se casar então assim dá essa dimensão também dá essa dimensão também do quanto que ele vê como propriedade né as mulheres assim até a filha até a filha até você se casar você é minha então significa que é aquela ideia tosca de que né tem até a representação disso no casamento que a gente pode problematizar que é essa coisa de que o pai vai lá e entrega a noiva para o homem né e aí tem estou passando a minha propriedade filha agora vai ser a propriedade esposa então eu acho que tem muito a ver também com com isso assim de ela né pensando essa essa condição feminina enquanto filha e enquanto mulher e muito bom essa coisa da autoconfiança também que ela não estaria tão neurótica se ela não tivesse essa autoconfiança também um pouco é abalada é ferida né é abalada exatamente exatamente e eu a impressão que dá é que o pai quer que ela tenha um caso para ela terminar o casamento para voltar a ser a filhinha dele né a companheira dele é e vocês enquanto filhas tiveram algum tipo de sentimento assim em relação aos pais de vocês de se sentirem meio que uma propriedade deles de jeito nenhum meu pai era tão machista que eu falava com a minha mãe nossa minha mãe começou a se desamarrar muito do machismo do meu pai por causa dos filhos porque a gente via e falava com ela porque ela achava normal aqui e ele também tanto é que hoje ele percebe que ele era machista porque ele foi criado assim coitado ele não tinha culpa ele não refletia e a gente não reflete quando a gente está numa situação confortável para nós né você não fica pensando em problema quando tudo está a seu favor e aí hoje ele percebe quando a gente fala com ele nossa era machista nossa era não sei o que ele fica assim tadinho pensando mas eu não sou mais então eu falei é está arraigado aí mas você melhorou bastante ai tal eu assim me identifico um tanto com a questão da distância mesmo assim sabe sei lá em relação a questão de feminismos eu ainda não consegui ter essas conversas com meu pai porque desde que eu vim morar em Belo Horizonte a gente ficou né distante assim essas conversas geralmente acontecem mais sei lá numa uma certa num certo contexto que você encontra mais a pessoa sabe quando você encontra apenas apenas em ocasiões especiais não tem esse tempo para você falar sobre essas coisas importantes questionar você só está curtindo a presença da pessoa assim a não ser que ela fale alguma coisa que seja assim sabe terrível e aí realmente se comece uma discussão mas não meu pai ele é até mente aberta em relação a isso algumas coisas são de comportamento que você percebe que deveria melhorar e deveria conversar e trabalhar aquilo mas a gente não tem muito tempo sabe mas é bom cavar esse tempo é Raquel tenta achar porque eles vão envelhecendo a gente vai ficando pensando em tanta conversa que a gente não teve né e que seria importante ter tido sabe eu cada vez eu penso mais nisso eu converso com meus pais um pouco que eu vou lá eu tento conversar morrendo de medo de eu não ter mais essa oportunidade sabe é eu penso muito nisso mas sei ainda ainda é difícil para mim sabe essa questão da conversa exatamente porque a gente nunca teve uma abertura e aí a construção disso assim ela será todo um processo é difícil realmente é difícil mesmo é e dá para perceber um pouco assim por exemplo no filme eles tem esse diálogo né que eu acho até legal assim eles conversam ele fala alguma bobagem ela vai e responde fala não é bem assim tal e tal mas não tem um embate né é uma coisa assim ainda ela ainda deixa ele ser o dono ali daquele sabe daquela dinâmica você percebe que ela meio que fica um tanto apagada em relação a ele porque ele domina aquilo né mas ela critica ele o tempo todo ela está o tempo todo alfinetando ele mostrando ele os defeitos dele mas ela não eu sinto que ela apesar de criticar ela deixa que isso aconteça de novo ela não toma uma atitude mais drástica sabe ela vê o pai sempre sempre paquerando e só comenta com ele pô pai você não consegue não paquerar as mulheres toda vez mas assim na hora que acontece ela só observa sabe ela tem essa coisa de criticar mas ao mesmo tempo não é tão não cria um embate né é algo que fica mais no respeito ainda que se há pela hierarquia de ser um pai sabe eu percebo um tanto isso essa diferença que é até de geração né sim sim pois é o filme é uma comédia tem esses comediantes também né atores que e roteiristas que estão sempre trabalhando com esse gênero a própria Rashida Jones né tá em vários filmes que são comédias até um pouco mais escrachadas nem se fala então do Marlon Williams que é um dos protagonistas de As Branquelas né que loucura eu não sei eu fui atrás pra ver quem era o ator que é enfim um ator que tá né a gente não imagina fazendo filmes com uma diretora como a Sofia Coppola mas ela é curioso a gente perceber que ao longo da carreira toda ela escalou comediantes pra papéis meio inusitados né se a gente for lembrar do próprio Maria Antonieta nós temos lá o Jason Schwartzman fazendo o Rei Luiz né primo dela é primo dela e que é um ator também que faz muita comédia e vivendo um papel né que tem ali o seu tom cômico mas que tá também numa numa outra chave né diferente de outros filmes que ele já fez o humor sempre tá ali e o próprio Bill Murray né é ele é ressignificado nos filmes da Sofia né é um outro tipo de humor que ele procura ali eu nem acho que aqui ele tá tão engraçado quanto em outros filmes né tem até um trabalho mais de atuação dele tem cenas que a Sofia faz muito close up né no rosto dele então tem uma coisa mais da introspecção desse personagem né que ela vai buscar algo que tá ali por trás que ela não vai aprofundar nele mas ele tem uma coisa que o Bunuel falava né que todo todo homem muito galanteador ele envelhece de uma forma meio patética se ele continua se achando galanteador né então ele tem uma coisa meio patética embora nunca aprofunde isso mas você vê que agora ele não por exemplo ele não deve mais conquistar igual ele conquistava quando era jovem então ele tá mais solitário né tá mais na dele tanto é que ele precisa da companhia da filha e uma outra coisa que eu acho legal em relação ao marido porque eu vi que ele era um cara de comédia e tal ele a princípio ela quer que a gente desconfie do marido e acha que o marido também não liga pra ela que deixa tudo na mão dela igual a gente começou falando aqui né ela que cuida dos filhos ele só tá preocupado com o trabalho mas aí tem uma fala muito interessante porque ele não é só um homem ele é um homem negro que tá preocupado também em cavar um lugar porque pra ele é mais difícil né naquela sociedade branca ele até fala né com ela que ele tá se esforçando tanto né com o trabalho porque ele quer estar à altura é só que tem uma complexidade aí porque a Rachida também é considerada mulher negra é e aí é aquela questão do colorismo sabe sim sim mas eu interpretei no sentido assim de estar à altura de dar pra elas um padrão de vida sim sim confortável né que pra situação dele como homem negro é uma coisa muito mais difícil eu concordo eu também senti isso mas é só pra trazer essa questão também de ela tá nesse lugar assim sim de né ela é essa mulher negra que não é que não tem a pele escura sabe e aí ela é uma família negra só que existe essa diferenciação de ela ter uma possibilidade branca tanto é que a própria Rachida já fez já fez personagens que são assim consideradas brancas sabe é é porque lá lá se você não fala é que ela é filha do Quincy Jones ela passa por branca né no Brasil também exatamente a irmã dela de verdade a cadada ela é mais ela é mais a ser considerada negra lá do que aqui aqui ela seria considerada branca mas lá nos Estados Unidos não existe essa coisa de morena né pros americanos então isso é complicado e aí é interessante que a Sofia traga isso né porque a Sofia já sofreu bastante crítica em relação às questões negras né tipo de por exemplo no estranho que nós amamos ela ter retirado a personagem negra da narrativa então assim eu achei que é uma pessoa que sabe tá aberta mesmo nesse privilégio branco dela ela tá aberta a trazer essas questões também né claro que você percebe que ainda né tá num como é que eu posso dizer não tá claramente colocado né porque não é o lugar de fala não é o lugar confortável pra ela falar sobre isso mas você percebe que ela está atenta sabe só de trazer esse casal essa família né e não e assim eu vejo também algo legal de não se colocar a questão negra né no filme exatamente pra dizer gente é uma família bem sucedida ponto sabe existe os problemas que são comuns aqui então existe ali a relação com isso né com a questão negra mas ela pode não ser o tema né porque está se falando primeiro de uma família ponto a Ashida que dirigiu também um documentário sobre o pai dela né co-dirigiu aquele que tem no Netflix vocês viram não não vi chama Quincy foi ali que eu vi ela primeira vez que eu fiquei sabendo que a mãe dela era Peg Lipton e tal ah tá ela é roteirista também né ela já escreveu muitas comédias até o tem um filme da Pixar que ela é com a roteirista e é muito bacana esse documentário viu o Quincy muito legal boa dica ah eu queria comentar sobre uma cena tem outras mas eu vou colocar só essa que é uma cena que faz referência a um outro filme da Sofia né é autorreferência tem uma cena que a filha dela tá escolhendo sapatos e aí tem tênis e tem uma sandalinha de de princesa toda pomposa e isso remete diretamente àquela cena da Maria Antonieta escolhendo seus sapatos e que ela coloca um all-star no meio dos sapatos da Maria Antonieta e é mesmo e ela fala usa os sapatos de verdade não de princesa né exato tipo assim o outro não é sapato sem falar no On The Rocks né que já é algo que liga a gente àquela cena de encontros e desencontros aquela cena maravilhosa do Bill Murray fazendo a propaganda do whisky e que a gente descobriu recentemente que o pai da Sofia Coppola o Renato que descobriu isso e colocou no Twitter não sei se você já viu Ana alguém me falou isso mesmo o Francis Ford Coppola ele faz um comercial de bebida não não ele faz um comercial no Japão do filme da Kodak ah sim é verdade é porque a estética é a mesma a estética é a mesma essa coisa de que ele está vestido de gala né e que ele mostra assim o filme mostra a caixinha do filme assim ele vira assim pra câmera igualzinho o Bill Murray igualzinho Bill Murray olha só isso apareceu só agora que ótimo mas com certeza e aproveitando que você falou do título do filme acho que tem uma simbologia aí né porque On The Rocks é quando você pede uma bebida né num bar num restaurante requintado né como esse do filme e você fala quero On The Rocks que aí vem a bebida e ela é jogada né ela é derramada por cima dos cubos de gel é e você não toma puro né você deixa aquilo ali dar uma diluída isso dá pra gente pegar alguma simbologia disso aí pro que esses personagens estão vivendo né pensar sei lá eles estão ali empedrados né congelados e aí vem esse licor né na vida deles pra poder quebrar o gelo aliás vem esse esse é bem uma coisa que a bebida que traz também né é verdade essa coisa de imaginar de viajar vem a viagem pra poder trazer mais pimenta é e eles passam em vários bares né são bares famosos da elite nova-iorquina pelo menos nos filmes de Manhattan do Woody Allen né essa coisa do 21 do não sei o que e pedir um whisky on the rocks né beber uma tomar uma bebida num balcão do bar né é uma coisa bem é até antiga se você for pensar né ninguém acha que faz isso mais né o povo só vai pra botecão agora e uma outra coisa simbólica também que eu acho isso aí dá pra perceber desde o início né quando ela não consegue assoviar e aí no final ela consegue né ela vai conseguir assoviar vai conseguir trabalhar vai conseguir curtir porque ela resolveu a questão dela que eu não acho que é só a dúvida se o marido tá traindo ou não é resolver essa questão com o pai mesmo desse modelo masculino que ela tem ali que ela ela continua julgando na vida dela e sem que ela tá numa crise de meia-idade também né que o pai fala lá uma hora dá a entender que ela tem uns 40 anos de idade né então ela tá numa crise que ela precisa resolver aquilo ali com ela e ela vai resolver isso através dessa aventura com o pai é o jeito que ela escolheu pra tratar esse tema de uma forma leve eu acho até que funciona o filme não tem nada demais assim não é um grande filme mas eu acho que ele funciona bem dentro disso que ela quer colocar né é bem interessante a narrativa como ela vai levando sim concordo concordo acho que pra mim o principal é exatamente isso mesmo ela tentando resolver essa questão com o pai com ela mesma pra conseguir se relacionar da melhor forma possível é com essa figura patriarcal né que o pai tá representando ali e ele chega a falar pra ela no final né você tem sua própria aventura é maravilha esse foi então o nosso café on the rocks on the rocks gostei 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 café gelado café gelado é um filme que eu gostei gostei bem embora num ranking eu não coloque entre os que eu mais gosto da Sofia não mas ainda assim não tem nenhum filme dela que eu desgoste então mesmo que ele fique mais abaixo na lista ainda é um filme que me agrada né que tem coisas bem interessantes e eu acho isso também sabe diretores como a Sofia né que chegam num ponto da carreira que faz um filme que é considerado uma obra-prima que ganha prêmios né e tudo mais esses cineastas também podem se dar o direito de fazer um filme mais descompromissado né algo que não é pra ganhar prêmio que é só pras pessoas irem ver mesmo tal ainda mais uma diretora como ela que tem todo já nasceu em berço de ouro né nunca deveu nada a ninguém nunca precisou provar nada pra ninguém a não ser pra ela mesmo talvez fazer um filme desse tá mais do que no direito dela né mesmo que seja algo que assim ninguém vai lembrar pro resto da vida né é e não tem problema também de a gente gostar de filmes mais leves né às vezes também fica essa culpa de achar que você só pode gostar de filmes densos politizados e etc então eu não acho problema nenhum num filme ser mais simples eu acho uma característica e uma um adjetivo falar que o filme é despretensioso né eu não acho que é uma ofensa não é uma característica interessante do filme pior se ele fosse pra contar só isso e fosse pretencioso e eu acho eu tava pensando ah não é um um filme muito cinematográfico mas agora depois que a Raquel falou isso tem tudo a ver né é é o tema é essa menina que tá com o problema ali não tem por que o filme ser tão grandioso cinematograficamente se essa menina não tem nem tempo de olhar nada então faz sentido a forma dele é adequada ao que ele quer tratar total a cena do robozinho aspirador de pó entrando no quarto e batendo na parede é puro cinema é não tem diálogo nem nada e é uma cena contemplativa ah e aquele início também quando a gente tem ali a gente conhece os dois no casamento e aí depois corta você tem ela pegando só os pezinhos dela e as mãozinhas pegando os brinquedos assim então você já tem nessa elipse você já entende sabe desse casamento ali dessa promessa olha só agora a gente tá na rotina a gente tá nas tarefas é é é um jeito de filmar né faz toda a diferença não e até essa coisa que a gente tava falando da subjetividade se você pensar a primeira vez que você vê aquela aquela colega de trabalho dele que até aquela atriz a Jessica Henry que faz né a do ponho de ferro que é uma menina linda ela parece uma baranga horrorosa porque ela tá achando que e a gente também que ele tá traindo ela depois você vai ver a menina não é aquilo né então é legal como ele constrói um superlativo pelo olhar dela e é tudo muito simples porque é essa a ideia né não tem nada superlativo tá tudo tranquilo ela que tem que resolver essa questão interna pra ela começar a ver as coisas de uma forma melhor então depois quando acaba o filme você começa a gostar até mais do filme do que enquanto você tava assistindo eu acho por causa disso você entende essa despretenção como uma forma de narrar aquilo que ela precisa narrar mesmo é verdade bom a gente espera que você que nos ouviu até aqui tenha gostado do nosso bate-papo do nosso debate da nossa discussão sobre On The Rocks novo filme da Sofia Coppola como a gente falou lá no inicinho tá disponível na plataforma Apple TV Plus Ana muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco pra essa conversa sempre um prazer gente trocar ideias com vocês e ampliar meu jeito de ver o filme pela primeira vez assim muito bom uma pena que não estamos presencialmente pra poder tomarmos uns drinks após ou durante hoje não valeria nem um café teria que ser um On The Rocks mesmo sim só não ia poder ser com doses tão caras como as do Bill Murray porque ali eu acho que só uma dose daquela devia pagar um ano de aluguel é isso gente você que ainda não acompanha o Cinematório nas redes sociais estamos no Twitter no Facebook e no Instagram siga a gente por lá pra ficar por dentro de todas as novidades que a gente tem colocado no site entre outros conteúdos grande beijo gente até a próxima grande abraço pessoal até mais tchau